Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meilou, sou Caio Nobre, sim bora para mais um conteúdo de multiversos nesse canal delicioso, sim rapaz, na semana passada galera, nós tivemos aí a revelação de Joker, o Coringa, como um personagem jogável que vai chegar no multiversos que será lançado no final desse mês de maio, e nesse teaser e também nos seus perfis oficiais lá no Twitter, eles haviam prometido pra gente que nós teríamos aí um gameplay do personagem muito em breve, que já está no ar, e é justamente isso que nós iremos conferir aqui no vídeo de hoje, ver como é que está o gameplay do Joker e tudo mais, que eu acredito pelos videozinhos que eles publicaram pra gente também, alguns pedaços de gameplay, vai ser bem interessante, bem divertido de jogar, e como vocês viram aí, ele está com aquele visual muito da hora, bem característico que a gente conhece, pelo menos está bem melhor que o Esquadrão Suicida. Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, você está ligado no esquema, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho, para a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é omeiolo.net, e confiram aí no comentário fixado também os últimos vídeos que publicamos aqui no canal relacionados a Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 e mais, conto com o apoio de vocês aí pessoal, vai ajudar pra caramba no trampo que a gente faz por aqui, então sem mais delongas, vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, pra poder ficar mais fácil da gente visualizar, estamos aqui com a tela grande, vou dar uma pausada, estamos aqui no canal oficial do Multiversos, tá galera, se vocês quiserem até se inscrever no canal deles depois aqui, pra poder ficar por dentro das novidades, é isso aí, e aqui temos, um minuto atrás, o trailer oficial de gameplay do personagem que eles haviam prometido pra nós, deixa eu até pausar aqui rapidão, vamos dar um grauzinho aqui na qualidade, 1080p mesmo, beleza, aí vamos dar uma conferida nesse daqui, e depois eu mostro pra vocês algumas informações que eles publicaram também do personagem, quando ele foi divulgado né, na semana anterior, então vamos lá pessoal Olha os personagens que já tem no jogo, a pinturazinha Ué Olha o cara aí ó Olha ó Foguetão Foguetão Revolvezinha Foguetão Revolvezinha Ué Pelo louco mano Pelo louco mano Eu acho que é hora Deixar Vocês viram a presença ali É o Batman que ri? É aquilo né? Aquela quer dizer Ah Oh ок Olha só, mano Revolvim Aquela paradinha lá de mola Pra poder pular, eu esqueci o nome, fugiu Ele tem um pé de cabra ali, foi isso mesmo que eu vi? Pô, que da hora, mano Vai chegar aí na Season 1 Quando o jogo for lançado pra nós e tal Leia onde tudo começou Eles recomendando aqui alguns quadrinhos Pra gente poder entender mais sobre a história do Joker, eu acredito Aí, pô, cara, legal o gameplay do personagem, hein? Achei bem massa mesmo Deixa eu só passar um pouquinho mais pra frente aqui Caras, eles mostraram pra nós nesse trailer A skin do Batman que ri, não é isso? Ó, essa skin aqui exatamente, ó Se eu bem me lembro Ela tava disponível em algum desses jogos Na The Realm aí também, cara Fugiu aqui da cabra, nossa, minha memória de velha tá foda Mas, pô, legal eles terem colocado essa skin aqui, né? Se não for, gente, me corrijam aí nos comentários Mas eu acredito que o nome desse traje seja esse mesmo Mas legal, já temos uma variação aí do Coringa pra gente poder utilizar E a gente vê aqui, ó Inclusive esse aqui que deveria ser o pé de cabo Eles modificam também Pô, que loucura, velho O gameplay dele parece ser bem divertido também E aí eles mostraram pra nós a skin da Harley Quinn, né? Doutora quando cuidava dele e tudo mais E acabou ficando maluca também, olha lá, ó Que da hora A gente tá vendo um pouquinho mais do gameplay do personagem Piadas são selvagens, ó Parece que ele fez uma espécie de esquiva ali De um ataque que eles realizaram nele Deixa eu ver aqui É, ele fez um dodge ali, olha lá, ó Pum, olha lá Isso ali foi um dashzinho que ele acabou se esquivando, né? Do golpe do personagem Nossa, mano, olha isso Empurrando o cara lá pra baixo Pô, beleza, bacana Curti o gameplay do personagem Achei bem legal, assim Parece que tá bem divertido Eu até que eu tô animado, cara Por retorno do multiverso Espero que o jogo esteja bem melhor Do que a primeira versão dele Então, é isso aí, meus amigos Ó, temos aqui o gameplay do Coringa Revelado pra nós Pouco mais de um minutinho, né? De gameplay E aí, antes de finalizar, pessoal Só passar pra vocês algumas informações a mais Que eles trouxeram aqui, ó No perfil oficial deles no Twitter Que foi o seguinte Na semana passada Eles haviam feito um teaserzinho pra nós Com essa caixinha aqui, né? Com algumas dicas que eles tinham passado pro pessoal também E aí revelaram o personagem, né? Temos aqui o Coringa Eles mostrando aqui pra gente A data certinha O dia O horário também Que eles iriam revelar o personagem pra nós E um pouco mais abaixo aqui, ó Eles confirmaram mais uma informação Que tinha muita gente lá de fora Perguntando, principalmente, ó Se o Mark Hamill Iria dublar o Joker E sim Mark Hamill Mais conhecido aí como Luke Skywalker Do Star Wars e tal E já vem fazendo, né? Um trabalho excepcional Dublando o Coringa Ele vai dublar o personagem novamente Agora no multiverso Eles acabaram confirmando aqui Porque tinha muita gente perguntando de fato E um pouco mais pra baixo aqui, ó Além dessa revelação do teaser Que eles tinham mostrado pra nós Eles foram mostrando outras informações Dando pistas de outros personagens também Que podem chegar aí logo depois do Coringa E tudo O pessoal vinha comentando aqui também Em outros perfis, né? Tentando meio que distinguir aí Quem vai vir depois e tudo Então Recomendo pra vocês, pessoal Também, né? Conferirem esse perfil aqui do multiverso Seguirem eles aqui no Twitter E ficarem ligados Porque deve aparecer muito mais coisa aqui Em breve Em termos de teaser Pra revelação de novos personagens e tal Eles tão fazendo uma campanhazinha de marketing Nesse mês de maio Até o lançamento do jogo Oficialmente no final desse mês, né? Que já tá marcado aí pra nós Então, basicamente, é isso, meus amigos Espero que vocês tenham curtido aqui, ó Pra quem tiver em dúvida com relação A data de lançamento É justamente essa daqui, ó 28 de maio Beleza, galera? Deixa aqui embaixo agora nos comentários Como é que tá o ânimo de vocês aí Pro retorno do multiverso O que vocês acharam desse gameplay do Joker aqui também Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal E mais uma vez Não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto Se inscrever no canal Ativar o sininho E conferirem os nossos últimos vídeos Que publicamos aqui no canal E também o nosso site Que é o meola.net Que tá aqui embaixo No comentário fixado também Vou ficando por aqui, galera Um beijão aí pra todos vocês Até mais E Fuemos, meus amigos Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL